Sinal de alerta para os jovens. Sem mão de obra qualificada no mercado, as empresas estão recorrendo a aposentados e pessoas experientes que já passaram dos 50 para ocupar vagas ociosas. As empresas não estão de olho só na experiência não, mas principalmente no comprometimento dos mais velhos com o trabalho. É isso que você acompanha agora na segunda reportagem da série Contrata-se. Contrata-se. É um trabalho pesado para garantir a satisfação dos clientes. Nildésia trabalha no restaurante há cinco anos e é daqueles empregados de confiança do patrão. Só não tente descobrir a idade dela. Isso ela não revela de jeito nenhum. Não revela porque depois dos 40 a gente não revela idade. Vai ter muita experiência. Sim, com certeza. Nildésia é chefe do José Edivan. Ele tem 58 anos e é o churrasqueiro do restaurante. Chega cedo no trabalho. Cuida do tempero e prepara as carnes que serão assadas. Ele trabalhava num restaurante que fechou as portas no início da pandemia, mas não ficou muito tempo desempregado não. Há quase um ano, ele cuida do churrasco que, pela cara, chama a atenção dos clientes do restaurante. Mas, afinal, o que não falta trabalho para a turma que já passou dos 50? Nildésia e José Edivan têm a resposta na ponta da língua. Pelo fato de a gente ter mais responsabilidade, ter compromisso. Compromisso. Seria responsabilidade de acordar de manhã cedo, ter seus serviços para fazer, ter suas contas para pagar no final do mês. Tudo aumenta, tudo sobrecarrega a sua responsabilidade. O jovem não leva tanto a sério isso? Ele não leva nada a sério. Se para ele estar trabalhando hoje, amanhã não tiver, para ele está tudo bem. Consultora para negócios na área de alimentação, a nutricionista Lorena Moura confirma. A geração com idades acima dos 50 está em alta no mercado de trabalho. Lorena trabalha com recrutamento de funcionários para mais de 30 restaurantes e empresas de alimentação de Goiânia. Ela confirma. Muitas empresas estão de olho nos trabalhadores mais experientes, mas não é só a experiência que atrai essa mão de obra, não. Experiência é apenas um detalhe na hora de contratar um funcionário. São pessoas que sabem ouvir, que já têm uma experiência, que já acreditam mais no que a gente está falando e valorizam mais o que a gente está oferecendo para eles. Às vezes, como eu te disse no começo, o clima organizacional é muito bom. Só que esse mais novo não sabe diferenciar o que é um bom e o que é um ruim. O mais velho sabe. O mais velho sabe identificar quando o clima organizacional é bom, valoriza isso e fica mais tempo. Além da falta de experiência, os mais jovens esbarram num outro problema. A falta de comprometimento no trabalho. Nildésia sabe bem disso. A nova geração de trabalhadores dá um trabalho danado para os patrões. Tem jovens que não têm compromisso com uma empresa. Digamos assim, eu estou aqui hoje, aí eu preciso de um para trabalhar, aí já me liga. Ah, hoje eu não vou. Entendeu? E a pessoa já de mais idade, eles não fazem isso aí. Eles têm compromisso com a empresa. As pessoas mais velhas têm mais compromisso, então? Tem, com certeza que tem. Com certeza. Dados do IBGE mostram que em Goiás existem mais de 300 mil trabalhadores desempregados. Já as empresas afirmam que está sobrando vagas no mercado de trabalho. Mas por que esses desempregados não estão aproveitando essas oportunidades? Um exemplo é aqui, na unidade do Cine, no centro de Goiânia. Aqui estão sendo oferecidas quase mil vagas de emprego hoje. Mas as cadeiras estão vazias, ninguém aqui aguardando atendimento. Os guichês também. O pessoal praticamente aqui, sem fazer nada, não está aparecendo interessados nessas vagas. Mas como explicar isso? Tanta gente desempregada e, ao mesmo tempo, ninguém interessado nessas vagas. Secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa da Prefeitura de Goiânia, Silvio Souza, diz que a pandemia provocou uma mudança no mercado de trabalho. Muitos trabalhadores viraram empreendedores e montaram um pequeno negócio ou encontraram na tecnologia uma nova fonte de renda. Nós hoje estamos vivendo um período pós-pandemia, de retomada. E a pandemia trouxe aí N possibilidades, especialmente para essa geração mais jovem, que estava no mercado formal, especialmente no trabalho de carteira assinada, batendo ponto. E essa geração, entre 18 e 35 anos, ela descobriu o seguinte. Não, eu posso trabalhar remoto, posso ficar em casa, ter qualidade de vida, posso sair de um grande centro, mudar para um lugar mais afastado e não preciso voltar para essa coisa do dia a dia, do bate-ponto. Quem está desempregado normalmente procura bons salários e emprego perto de casa. O caos do transporte coletivo e a distância entre o local de trabalho e a residência também estariam afastando muitos candidatos dos empregos com carteira assinada. Eu atendo outros metrópoles, outros estados. E Goiás, particularmente, Goiânia, eu tenho mais dificuldade. Então, eu tenho empresas que eu faço processo seletivo no Rio, por exemplo, que o colaborador vai pegar duas horas de metrô para ir, duas horas para voltar e a gente não tem tanta dificuldade como tem em Goiânia. Então, hoje o pessoal é muito adepto do Uber, do perto, do prático, com o menor esforço. Então, na verdade, a pessoa quer trabalhar perto de casa... Ganhar bem, trabalhar pouco, com o menor esforço. E morar perto de casa? Pertinho de casa, mais fácil ainda, melhor ainda. E apesar das empresas informarem que contratam até funcionários sem experiência, na realidade, a experiência abre portas do mercado de trabalho. Priscila tem 35 anos, tem experiência como auxiliar de serviços gerais, mas eram empregos informais. Como não tinha carteira assinada nos empregos anteriores, ela diz que é chamada para entrevistas nas empresas. Mas emprego mesmo, ela não consegue. Você já pegou mais de 20 cartas de encaminhamento. O que acontece? Por que você não é contratada? Pela falta de experiência, né? As empresas te chamam, você faz a entrevista e nada? Nada. Até hoje ainda nada. Então, você acha que a falta de experiência comprovada em carteira dificulta o emprego? Sim, dificulta bastante. Mas as empresas falam isso para você ou não? Não, exatamente, dá aquela assim, exatamente um fora, sem ser totalmente, vamos dizer, imprevisível na conversa, que não quer falar totalmente pela minha falta de experiência, né? Você vem aqui, pega a carta? É, estou tentando pegar a carta, vou nas empresas, mas ainda até hoje não foi contratada. Enquanto os mais jovens reclamam da falta de oportunidade e do desemprego, os chamados silveres não têm do que reclamar. Silveres é uma expressão usada para identificar quem já passou dos 50, 60 anos de idade, mas mantém a garra e a dedicação que causa inveja em muitos garotões. Com experiência em geração de negócios e liderança de equipes, o secretário de desenvolvimento e economia criativa de Goiânia explica por que a geração dos grisalhos está em alta no mercado. Essa é uma realidade nova também. Olha só, as grandes empresas, grandes corporações, não só no Brasil, no mundo todo, eles estão retornando aí a uma situação interessante. Até 10 anos atrás, uma pessoa de 50 anos, ou os silvers, os cabeças de prata, como se dizem, eram pessoas que estavam na visão do mercado e indo para a sua aposentadoria. Com o aumento da expectativa de vida, o brasileiro tendo mais qualidade de vida, essas empresas perceberam o seguinte, que esses silvers hoje, eles são influenciadores, eles têm uma melhor assertividade nas tomadas de decisões e eles têm mais comprometimento e compromisso. Então, há aí uma janela de oportunidade para as pessoas acima de 50 anos, que são os chamados 5.0, voltarem ao mercado de trabalho e às vezes numa condição até melhor hoje.